O que você falou, né? É como quem às vezes vai com uma viagem, com uma praia, né? Então se torce pra que pelo menos naqueles dias tenha um tempo agradável, né? Quando nós viemos em julho, as férias, a gente sabia que ia ter frio. Pegamos uns dias frios. Pegamos acho que um dia de chuva, um, né? O prédio no condomínio tinha piscina aquecida. Só que por causa da pandemia, tinha horário pra usar. A gente só podia usar durante uma hora por dia. Ah, por causa da pandemia. É. Por exemplo assim... Tem que marcar o horário. Só a nossa família. A piscina ficava só pra nós. Durante uma hora, no dia. Só assim, é ruim, porque você tem que ir na hora que se ajudou, né? Mas foi gostoso também. Era mais uma coisa. Se a gente não quisesse sair, como teve dia que a gente não quis sair pelo lugar nenhum, ficamos na piscina. Tá muito vento aí, gente? Vocês falam, tá? Pra mim tá bom aqui, não chega lá. Ah, pra mim tá bom. É vocês que falam. E aí, tá muito sol aí, então, né? Tá, acho que é pronto. Ô, Poli, o negócio tá atrás do banco do Carlinhos. O protetor. Onde o negócio tá atrás do banco do Carlinhos. É, aqui não tem que encostar a luz também, o cara pode até um pé É lá na frente É lá na frente, mas é chegando em Caxias Não, é antes Eu vi um mirante que eu reparei, talvez tenha outro e eu não reparei É chegando em Caxias É bem no alto da serra, assim, um abertão Tinha vários carros parados Eu estava levando sua mãe Eu falei, eu não vou falar de parar aqui no mirante, né, com a sua mãe Contenção, né, de... Moro Reuter Moro Reuter? Moro Reuter Moro Reuter